Dia 8 de dezembro acontece a primeira conferência da saúde mental aqui em Confresa Vai ser na igreja Nossa Senhora Aparecida, no setor Pavilhão Nós estamos aqui com a vice-presidente do Conselho de Saúde do município, com a Márcia Tasca Para falar um pouco dessa conferência e convidar você a participar A importância dessa conferência, Márcia, para a Confresa, para a sociedade Confresense Então, Hilario, essa é a primeira conferência que vai acontecer a nível de Estado, né? Então, Confresa é o primeiro município que vai estar fazendo a conferência O porquê da importância da participação do usuário, principalmente, do serviço do SUS É porque vai ser discutido quais são os financiamentos e quais são as possibilidades De se trazer esse serviço realmente com efetividade para o setor público Porque se fala muito em saúde mental, porém, esse atendimento não é feito com excelência Devido aos municípios terem dificuldades com relação aos recursos que caem para esse fim Então, essa conferência é importante porque vai ser discutido o como fazer Para que realmente esse serviço aconteça nos municípios Então, Confresa é o primeiro município da região do Araguaia que está fazendo essa conferência Os demais também vão acontecer Então, eu acredito que hoje nós temos uma arma muito grande na mão Que é a participação do povo Então, para que a gente consiga fazer realmente valer e acontecer as políticas públicas Que vem para favorecer a população é com a participação Então, nós precisamos participar em massa para discutir, trazer ideias e ver como que os municípios vão fazer Para que isso aconteça realmente com efetividade para que atenda a necessidade da população Vai ser de que hora a que hora? Das 7 da manhã até as 17 Então, a gente vai começar o credenciamento a partir das 7 da manhã com o café da manhã Aí almoço e finaliza nas 17 horas Depois do almoço, começam os debates em grupo Então, a importância da participação da população Que a gente vai estar levando as nossas ideias E isso entra no planejamento do município E depois entra no planejamento do estado Que com certeza vai haver também a primeira conferência de saúde mental do estado Agora, lembrando a questão da biossegurança, todos os cuidados serão tomados, né Marcia? Isso, a gente vai estar com uma lista de todas as pessoas vacinadas no município A gente pede que se as pessoas não estiverem vacinadas, que se vacinem Quem puder levar a carteirinha, leva A gente vai tomar todos os cuidados que pede a Organização Mundial de Saúde Por isso, escolhemos lá na igreja Nossa Senhora do Brasil Que é uma igreja bastante ampla Então, vamos ter condições que todas as pessoas estejam adequadamente Devido a essa questão desse aumento novamente da curva acentuada do contágio do Covid Então, o Conselho Municipal de Saúde está tomando todas as providências Para que não aconteça e para que as pessoas participem com segurança da conferência Transcrição e Legendas por Quintena Coelho